Eu sou o Paulo, eu sou o Chico, nós somos os Irmãos Caruso e vamos falar de conforto em arquitetura. Falar de conforto em arquitetura parece simples, mas conforto envolve muita coisa e vai muito além da comodidade. Quer ver? Existem muitas categorias de conforto. Conforto e higiene, que está relacionado à saúde e ao bem-estar, como iluminação natural, ventilação, dimensão das aberturas e até a distância dos edifícios. Conforto e economia, que está relacionado a moradias mais baratas, porém confortáveis. Conforto e bem-estar, que tem a ver com a forma de satisfazer o gosto das pessoas. Tudo que traz comodidade, incluindo bom aproveitamento dos interiores, dimensões corretas para móveis e equipamentos. Conforto ambiental, que busca o máximo de satisfação possível para as pessoas, compreendendo o estudo das condições térmicas, acústicas, luminosas, consumo energético e redução da emissão de poluentes para o meio ambiente. Vocês nem imaginavam tanta coisa, né? Por isso, a grande importância de se contratar um arquiteto. Só ele sabe trabalhar para oferecer o conforto que você precisa. Muitos problemas debaixo do mesmo teto Cinco razões para chamar um arquiteto Planejamento põe as coisas no lugar Com segurança não se pode nem brincar Fazendo isso você vai economizar Conforto é bom, não precisa nem falar O seu imóvel só vai se valorizar 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Com segurança não se pode nem falar 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 Com segurança não se pode nem falar